E aí pessoal, voltando a jogabilidade Diablo 1, Hellfire! Então, essa gameplay vai ser basicamente, eu vou jogar até o level 15, né? Aí vocês sabem que o próximo level é o level 16, onde nós mataremos é o Diablo, tá? Então, aqui vocês podem ver que tem um pouco mais de resistência, né? Dos inimigos. Então, eu vou ter que soltar, não uma, vou ter que soltar umas duas ou três vezes a mesma magia. Aí depois eu vou fazer o side quest, não, não é side quest, é um quest principal, né? Que você tem que matar o arcebispo Lazarus. Então, fazendo isso aqui, eu acho que já termina aqui o level 15. Aí a próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte, é... deixa eu ver. Aí a próxima coisa eu vou tentar... Vou fazer a... como é que fala? A missão, né? A expansão. Então, fiquem ligado. Então, fiquem ligado. Então, fiquem ligado. É, por enquanto, tá de boa, né? Matar essas... essas fadas aqui. Eu vou salvando, né? Porque da última vez eu fiz a besteira de não salvar. Aí morri, tive que jogar tudo de novo. Então, cara, eu não sei se já... Acho que eu vou ter que dar uma subida, né? Na cidade pra desovar aqui os itens. Aí, e outra, gente. Eu acho que o único personagem que eu não tinha conseguido masterizar foi o guerreiro. Então, o que que eu fiz? Eu joguei novamente, né? Com o guerreiro. Só pra tentar masterizar o carater, né? O... A partir de vitalidade. Então, eu joguei tudo de novo. Mas é lógico que eu não joguei assim as fases iniciais. Por quê? Quando você já tá quase no level 25. Independentemente de você matar os inimigos ou não. Você não cresce a experiência. Então, você tem que chegar só lá no cave. Né? Que você consegue alguma coisa, né? Aí, eu usei aqui o... O... Lightning Wall. Mas, cara, ó. Não tô vendo assim tanta vantagem. Olha, o bicho não tá nem morrendo, ó. Ó. É mais fácil eu usar o... Chain Lightning. Então, não deu muito certo. Então, eu vou soltar essa Chain Lightning. Não, eu tentei com Lightning, né? Mas... Eu acho que eu vou ter que usar o Chain Lightning, que é bem melhor. Aí, tem aqui as fadas. Deixa eu colocar o Fireball. Ninguém resiste ao meu... Minha bala de fuego. Aí, eu já coloco aqui o Chain Lightning. Então, eu tenho que soltar umas 3 ou 4 pros bichos morrerem. Mas, como eu tenho mana aqui sobrando, pra mim... De boas. Mas, aqui... Se fosse um guerreiro, meu... Em 3, já era, né? Já torrava toda a minha mana. Ah, e outra, gente. Que tem que contar é... Cara... Eu tive a conta do meu WhatsApp clonada, mano. Nossa, eu fiquei puto da vida. Isso aconteceu ontem. Então, a dica é que... Cara... Os caras vão tentar ligar e vão pedir código. Aí, eu dei assim, sem querer. Porque ele tava distraído, né? Então, fiquem ligados. Ainda bem que, graças a Deus, eu não tive nenhum prejuízo financeiro, né? Acredito eu. Mas, só que... Fiquem ligados, gente. Porque, com essa pandemia, os bichos aí estão tentando sobreviver de qualquer jeito fazendo esses golpes. Então, fica essa dica. Talvez eu faça um vídeo comentando sobre o golpe que eu tomei, né? Que eu sofri. Então... É... Então, fiquem... Aguardem, né? Fiquem esperto, gente. Que negócio tá... Tá punk. Deixa eu matar ele com... Chain Lightning. 3. 4. O bicho morre com 4. 4 Chain Lightning. Mas, também, ele tem um Hit Punch Out. Então, não tem como. 3. 4. Ó. Vale a pena você matar em grupo. Porque você solta 4 magias, mas em vez de 1, tá indo pra 4 ou 5 inimigos ao mesmo tempo. Então, compensa, né? Teoricamente falando. Nossa. É, acho que eu vou ter que dar uma subidinha. Que beleza. É... É... Pra mim, assim, nem compensa usar ataque físico que é muito fraco. Né? Eu acabo perdendo. Então, tem que ser na magia mesmo. A magia é bem mais forte. Eu só coloquei esse Kit porque tem escudo. Então, em algumas coisas, o mago, ele consegue defender, né? Aí, deixa eu trocar aqui pro Fireball. Bala de Fuego. Eu vou tentar usar porque eu tenho, nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, ó. Com o Lightning, eu tenho que soltar uns 5 ou 6. Então, cara, acho que vale a pena você usar o Chain Lightning mesmo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É, mais fácil você usar Chain Lightning mesmo. Eu preciso pegar isso para o Lachdanen. Eu preciso pegar isso para o Lachdanen. Eu preciso pegar isso para o Lachdanen. É, gacete, o inferno, mas não, 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 não fez nem, nem posses. Vai no Fireball. Vai no Fireball. Eu vou dar uma subida para fazer o corte do Lachdanen. Aí, eu vou conseguir o elmo dele. Cara, eu acho que o elmo dele é o melhor elmo do jogo. Porque ele dá quase 50% de resistência mágica, né? De fogo, de Lightning. Então, cara, é muito bom isso aí, né? É, tem dois elmos. Então, vou lá na cidade para dar uma... A gente já terminou aqui o mapa, né? Aqui vocês podem ver que eu estou soltando várias vezes esse teleporte, né? Mas isso aqui... Com um guerreiro, né? Que eu falei para vocês que havia jogado novamente para tentar masterizar. Caramba, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? É, fiz besteira. Espera um pouco, espera um pouco. Fiz besteira, fiz besteira, fiz besteira, fiz besteira. Caramba, quase que eu morro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu fiz besteira. Cara, eu jurava que eu não tinha mais inimigo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vou dar uma subida aqui na cidade, né? Deixa eu identificar, vender os itens. Olá, meu amigo. Deixe um tempo e escute. Ah, não. É, isso aqui é bem melhor. Bem melhor. Então, vamos comparar aqui. Estou com 118 de Armor Class, né? E 67 de tudo. Agora, máximo 131. E o meu dano também subiu. Nossa, velho. Está muito melhor. E aumentou minha força. Então, o dano também aumenta automaticamente, né? Resist Shell. 30, 29... É... É alguma coisa. É, o restante acho que eu vou vender tudo. Se bem que eu nem precisava dessa espada, né? O que eu vou vender para você? Opa, não. Deixa eu vender esse elmo aqui. Outro elmo. Aí tem outro anel que ele dava o Fast Hit Recovery, né? O meu capacete, ele tinha isso. Então, acho que eu vou pegar o outro e colocar. Eu vou perder uns 3%, mas para mim, mesmo assim, ele fica no máximo, né? Então, acho que compensa eu usar esse anel que dá 29 de tudo. Ainda permanece com resistência mágica todos no máximo. E vai me dar também o Fast Hit Recovery. Então, isso sim é o que vai ajudar bastante, né? Então, deixa eu vender esses outros dois anel. Eu vou comprar os Poción de Healing. E Poção de Mana, que cara, eu dei uma torrada legal, né? Aqui nas... Nas minhas poções, né? Então, deixa eu vender esses dois anéis. Repara aqui os meus itens. E agora o mago está 100% protegido. Coisa que eu não tinha tudo bem. Eu tinha masterizado o personagem em atributos, mas eu não tinha toda a defesa de elementos, né? Então, posso dizer que agora o mago está 100%. Acho que não dá mais para melhorar do que já está aqui agora, né? Então, é bem positivo. Aí, deixa eu comprar umas Pociones aqui. Vou comprar só Poção, só Poção. Só Poção, só Poção. Aí, eu lotei, né? A ponto de não poder comprar mais. Então, vou desovar o ouro e vamos voltar aqui na... Na Gameplay. Fazer o quest do... Wow! O que eu posso fazer para você? Do Arcebispo Lazarus. Mas deixa eu ver se tem algum item assim interessante. Mas, cara, acho que ele não está atualizando não, pois... Desde o começo está o mesmo item. Não vejo, assim, melhorias aqui. Estava tentando, talvez, dar uma farmada, né? No item com esse garoto, mas... Acho que eu não vou fazer isso. Vou dar uma pulada. Vou... Desisto. Poderia fazer para tentar formar outro item? Sim, poderia. Mas, já que não tem essa abundância de ouro, né? De não poder duplicar... Acho que... Não vou fazer, não. Não... Não vale a pena, não. Acho que com o item que eu tenho agora já está... Já está muito bem, né? Então, vou manter assim e vou tentar terminar o jogo desse jeito. A pequena organizada aqui, básica. E vamos à gameplay. Então, só falta só mais um pedacinho, que é o... Quest, né? Do arcebispo Lazarus. O sequestrador de criancinhas. Mas... Ah, se eu vou matar também os outros inimigos que eu não tinha feito? É... Olha aqui. Posso dizer que agora o mago está 100%, né? 100% que nem diz o Toguro. É... 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 Eu vou por fora... Só tinha esse último cantinho que eu ainda não havia explorado, né? Então... Deixou matar aí o povo. E continuo. E continuo. Vou colocar aqui o Fireball, porque eu vi que tinha bastante feiticeiras. Nossa, mas quase que eu morro, gente. Coloquei aqui o Team Lightning para matar esses cavaleiros e o restante vai... Fireball! Que beleza! Beleza! Tem mais? Acho que... Ah, não acredito que eu... Quase que ia morrer. Ah, não. Tem mais. Então... Quase que eu ia ser linchado, né? Mas... Beleza! Aí no próximo vídeo vocês vão ver eu jogando a expansão que é o Hellfire. E posso falar que, cara, é a expansão mais tosca. É a expansão que eles fizeram. É a expansão mais tosca, né? É a expansão mais tosca, né? Que a Blizzard ou a Sierra fizeram. Então... Cara, vou falar que eu odiei, tá? É a pior expansão que eles fizeram. Então, terceirizar é isso, gente. Terceirizar é isso, gente. Terceirizar é da merda, né? Eu sou contra a terceirização. É o que fica tudo uma bosta. o céu do cara não morre meu caramba eu vou ter que matar ele na porrada mesmo e fora que eu não sei a fraqueza dele tem que matar uns 15 desses desses esses malditos e vocês viram que o Fireball não tava nem tava atravessando ele e aí o cara entrou no cantinho já era já era vai morrer aí e vai morrer no cantinho ae conseguimos matar esse maldito vamos deixa eu recarregar aqui e lá vamos nós matar as minhas feiticeiras o fórmula é e eu sabia que eu podia fazer aquele lance né de já pular dentro pra dentro usando o teleporte the scroll of mana eu tomei aqui as minhas bolas de fogo e eu consigo matar como um fórmula então deve ter feito isso até a hora o cara os tiros do fireball level 15 eles eles vão assim muito rápidos E aí e aí Ainda vamos matar o Big Boss tem aqui um pequeno CG Engraçado que o gráfico Ficou tudo cagado também Deixa eu fugir porque Se eu estivesse no modo normal Tudo bem, eu ficaria lá Mas já que aqui está no modo Nightmare Eu não posso ficar Dando ao luxo de ficar arriscando Acho que o voo morreu assim Muito fácil Venham Ué Ué Ah, tá Nossa, mano Ninguém resiste às minhas balas de fogo Eu não posso carregar mais 4-Ball 4-Ball Vamos ver quem é que ganha Vamos ver quem é que ganha Competição De magia Ai, filho da mãe Vamos ver quem é que ganha Aê É, disputa de magia Que nem Que nem Dragon Ball Podia ter disputa de força Ia ficar muito louco Disputa de Kamehameha, né Eu não posso carregar mais Eu vou ter que fazer uma logística aqui É, aí sim Aí sim, cara Cara, nem precisava usar essa magia Mas Mas Acho que eu vou ter que abandonar Ah, vou ler o livro E que se dane Eu acho que eu vou ter que dar uma subidinha na cidade, gente Então Vou dar uma Cortada no vídeo, talvez Vai, não funciona o phasing Que bosta Tá bugado esse jogo Então Eu vou descer assim no level 15 Eu vou subir pra cidade Então Fiquem com o restinho do vídeo Aguardem o próximo Post Que eu vou fazer Com a expansão Do Hellfire Valeu